E aí pessoal, aqui é o Owen do canal Brashfoot Brasil Pessoal, e hoje eu vou fazer um tutorial aqui pra vocês Que vai ser um vídeo bônus Porque o canal não é de tutorial Mas eu vou trazer algumas aqui, algumas vezes E hoje pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês Como deixar o seu pad 17 Mais lisinho, mais levinho Pro seu desempenho do seu jogo ficar bom Ficar com FPS alto E ficar bom pra sua jogatina Não ficar ruim Se o seu PC for um pouco ruim Se o seu PC for ruim Aqui pessoal, aqui estamos aqui Ó, calma aí Aqui ó Quando você baixa o jogo todo Todos sabem que aqui é onde fica o jogo Tem aqui uma pasta chamada Settings Você aperta na settings Aí aqui No meu caso, a minha settings Tá aqui na Aqui no Desktop Mas a sua deve estar dentro do jogo Ou aqui também Bom, você aperta na settings Duas vezes no botão esquerdo Espero abrir Aí vai aparecer isso aqui pessoal Ó, preste bem atenção nisso Aqui Vai em exibir Se já tiver em exibir Ok Mas aqui vai estar É, pra ficar até na cheia E o outro Que é pra ficar tipo assim Aqui nós botamos aqui Resolução Aqui pessoal É muito importante Aqui Você tem que botar Calma aí Aqui ó Vem aqui na resolução Do seu pc E ver quanto que tá 1280 1024 Vamos ver se tem aqui Não, não tem Ou tem É, não Não tem Então você bota um mais fraco Do que esse pro FPS Fica bom Porque se você botar igual Pessoal Todos e todos Os tutoriais dizem Pra você deixar igual Mas se você deixar igual Sua jogatina Não, jogo não Vai ficar bom Então eu recomendo Vocês deixar mais ou menos Assim ó No meu ó 124,600 E se assim Continuar travando um pouco Você vai abaixando Aos pouco mano Até você ver Que tá razoável Pra jogar No meu caso Eu tinha deixado No 800 e 600 Eu vi que Dava pra evitar mais um pouco E botei no 124,600 E ficou rodando Bem de boa Agora aqui Qualidade da imagem É muito mais importante Do que tudo aqui Pessoal Muito mais importante Aqui qualidade da imagem Se o seu PC For um PC gamer Se o seu PC for bom Você deixa em alta Mas assim Se o seu PC É meio gamer É meio normal É meio né De boa Tem como rodar Você deixa no média Se o seu PC For ruim Que nem o meu Quase assim Se eu deixar no média Vai ficar travando um pouco O meu Eu não gosto De ficar travando Então não basta Pra mim Eu já Eu já tô satisfeito Aí vocês vão testando Bota no alta Se tiver No alta Se tiver ruim Vocês botam no média Se tiver ruim Bota no baixa E se tiver ruim No baixa Aí você vai E abaixa aqui Até onde você achar bom Agora aqui Não é tão importante Aqui não é tão importante Que especificações Pessoal O Windows PC Aqui são as informações Do seu computador Aqui as minhas configurações CPU A memória RAM O GPU Não sei o que é isso Mas eu acho que é Alguma coisa de HD Aqui tem HD Vran Vran Nem sei se eu escrevi Vran Vran 1GB E comparte Alguma coisa que eu não sei A continuação É 1GB E 800MB E aqui Tá aqui dizendo Que meu PC é bom 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 E pessoal É isso Pessoal Esse aqui é o tutorial É bem rapidinho A única coisa que eu tenho Que eu tenho que mexer Aqui mesmo É aqui na resolução E qualidade de imagem Só isso mesmo Dá o OK E pronto Que foi Você entra aqui No seu patch 2017 Que vai estar no seu TikTok E pronto Aperta duas vezes No botão esquerdo Do mouse E pronto Vai jogar É bem fácil Pessoal Eu não vou tirar Porque senão Eu vou ter que trocar De gravador Porque eu tô com o Camtasia Aqui Então não vai ter como gravar Mas dizem nos comentários Se funcionou com vocês O tutorial Deixe se eu gostei Pessoal Que eu me deixo fazer Se eu vou ficar bonitinho Aqui É Deixe se eu gostei E se inscreva no canal Para mais vídeos Pessoal É nóis Tamo junto Vamos tentar bater 15 gostei Aí no tutorial Se vocês quiserem Que eu faço Um tutorial De jogos É nóis